Vem Aracaju E o motivo eu consegui achar Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar Cê vai ver por abandono de incapaz Cê vai ver incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar Cê vai ver por abandono de incapaz Cê vai ver incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se entender Eu sou incapaz de viver sem vocês, Aracaju! Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar Cê vai ver por abandono de incapaz Cê vai ver incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar Cê vai ver por abandono de incapaz Cê vai ver incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se entender Melhor a gente se entender Melhor a gente se entender Melhor a gente se aprender